Olá, boa tarde. Está começando o Alep TV, primeira edição desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022. Um vídeo de Tiago Leifert e a esposa Diana Garbin, divulgado no Instagram pessoal do jornalista, acendeu um alerta sobre um tipo de câncer que ataca a retina nos olhos de crianças entre 2 a 5 anos de idade. Vamos conhecer mais sobre essa doença na reportagem de Tiago Moraes. Foi o olhar atento de Ana Carla que pôde, aos 4 meses de vida da filha Antonella, identificar um retinoblastoma, o câncer ocular mais comum na infância. E mesmo com o diagnóstico precoce, o câncer bilateral já se encontrava em grau intermediário. A gente acabou percebendo porque notamos que o olhinho dela tinha um reflexo diferente, um brilho esbranquiçado, né, que é chamado de leucocoria, e a gente não sabia que existia câncer em bebê. Então aquilo pra gente foi tudo muito novo, né. Levamos ao pediatra e pedimos que ele desse uma olhada pra saber o que poderia ser, apesar de eu já ter olhado antes na internet e ter visto, né. Porque você sabe que hoje em dia com acesso à internet, a gente acaba pesquisando as coisas antes mesmo de ter o diagnóstico. O retinoblastoma é um tipo raro de câncer que compromete a retina e possui um aspecto esbranquiçado. Daí o reflexo nos olhos aos primeiros registros fotográficos, que surge como um dos sinais de quem tem a doença, além do estrabismo. A criança, logo ao nascer, ela deve ser submetida, ou próximo ao nascimento, deve ser submetida ao teste do olhinho, tá. Que é o teste em que vai avaliar se há ou não um reflexo alterado, um reflexo pupilar alterado, tá. Essa neoplasia, ela tem como característica ser esbranquiçada, tá. Então, quando você faz o teste do olhinho, se aquele teste, naquele reflexo daquele olho vier mais esbranquiçado, então, você já levanta o sinal de alerta para avaliar essa criança com mais detalhes, tá. E essa avaliação mais detalhada, inclusive com o mapeamento de retina, é que vai trazer aí o diagnóstico dessa neoplasia. O especialista lembra que o retinoblastoma pode ser tratado de maneiras diferentes, mas, para o sucesso do tratamento, o diagnóstico precoce faz total diferença. Por isso, a importância do teste do olhinho e da consulta dos seis meses a um ano de idade. O tratamento, depois que a neoplasia é diagnosticada, é estadiada, visto em que nível se encontra essa neoplasia, varia desde tratamentos com lasers focais na retina ou na lesão retiniana, aplicações de medicações dentro do olho, tá, aplicações de medicações intra-arterial, como se fosse uma quimioterapia intra-arterial, tá. Alguns pacientes podem ser submetidos à radioterapia, tá. E quando essa neoplasia está num estágio mais avançado, tá, você tem a necessidade da remoção desse olho, tá, para evitar aí metástase e problemas piores para outras partes do corpo, tá. Então, essa remoção do olho a gente chama de enucleação, que seria a remoção do olho, tá, com a colocação de uma prótese. Por isso que a gente orienta, é fazer o teste do olhinho e orienta também reavaliações posteriores. Hoje, após tratamento de quimio, laser e crioterapia, Antonella já conseguiu estabilidade em um dos olhos e segue realizando procedimentos para celebrar a cura completa. Depois das quimioterapias, o olhinho direito ficou estável. Infelizmente, o esquerdo ainda não tá, né, mas ele continua, o médico continua fazendo laser, né, no olho. E a gente tá esperando aí para ver o que vai ser daqui para frente, porque ela vai fazer uma ressonância agora para ser comparada com o próximo fundo de olho e ele vai decidir se vai modificar o tratamento ou se vai continuar fazendo laser. A Antonella, ela é uma criança muito abençoada, muito iluminada, é uma criança sadia, graças a Deus. Não fosse esse problema dela, né. Ela é uma criança muito alegre, brincalhona. Quem conhece a minha filha não diz que ela tem esse problema, né. E a gente tem muita fé que ela vai se curar sim e que não tá distante. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Pesquisadores de pós-graduação em saúde e comunidade da Universidade Federal do Piauí estão desenvolvendo uma pesquisa para coletar dados sobre a Covid-19 no Piauí. A coleta de dados proposta por pesquisadores da Universidade Federal do Piauí tem o objetivo de catalogar o desenvolvimento da Covid-19 no Estado. Ela será realizada em 46 cidades, entrevistando cerca de 4 mil pessoas. É uma pesquisa inovadora e muito desafiadora. A gente sabe dos problemas que nós estamos passando em relação ao apoio à pesquisa nas universidades públicas. Então, mediante esse cenário de dificuldade, ainda assim, nós conseguimos apoio a essa pesquisa e nós começaremos, né, adentrando nas casas das pessoas para poder estar coletando essas informações. Mapear a incidência do coronavírus e determinar as características de pessoas afetadas por ele é importante para entender como foi o impacto da doença no Estado. Nós vamos procurar saber características sociodemográficas, né, idade, sexo. Nós vamos querer saber se essas pessoas tiveram doentes, o que essas pessoas fizeram, procuraram serviço de saúde, né, essas pessoas tomaram vacina, quais foram as vacinas, essas pessoas tiveram alguma reação, quais são os conhecimentos e atitudes e práticas dessas pessoas. Porque, às vezes, as pessoas sabem que elas precisam usar máscara, elas sabem da importância, mas elas não usam, né. Então, vai ser investigado aspectos alimentares, vai ser investigado aspectos da saúde mental. A gente sabe, né, que a saúde mental teve uma grande, uma grande consequência, né, o efeito da saúde mental, o efeito da Covid na saúde mental das pessoas, né. Então, a gente busca um leque de informações para, a partir dessas informações, associar com a Covid, né. E, a partir disso, poder repassar essas informações para os gestores em saúde e as medidas que forem tomadas, né, no enfrentamento da doença, que elas sejam tomadas com base, né, em pesquisa, com base em informações fidedignas. Além da entrevista, será realizado um teste rápido e coletada amostra de sangue para depois ser levada para o LACEM Piauí para a realização do sorológico. É importante lembrar que os entrevistados devem estar com comprovante de vacinação e documento de identificação. As casas escolhidas para a pesquisa foram sorteadas previamente e as famílias devem ficar atentas à identificação dos pesquisadores, como explica a doutora Malvina Rodrigues. A partir da próxima semana, a gente vai estar iniciando a coleta de dados. Então, como é que ela ocorre? Uma equipe de, no mínimo, três pessoas usando a camisa da pesquisa, ela vai às casas, né, porque essas casas vão ser previamente sorteadas. Então, a equipe vai nessa casa, conversa com a família, explica como vai ocorrer a coleta. Nesse momento, ela vai dar uma carta convite para essa família e agendar o dia da coleta. No dia da coleta, a equipe chega, identificada, todas as pessoas da casa vão ser entrevistadas, independente se já tiveram Covid ou não, se estão com síndrome gripal. Então, todas as pessoas vão ser, responder o questionário, depois de responder o questionário, eles vão fazer o teste rápido e vai ser coletada uma amostra de sangue para exame sorológico a ser feito no LACEM. E acabou agora há pouco a sessão na Assembleia Legislativa e o nosso repórter James Almeida está no plenário. Da LEP traz para a gente os destaques desta quarta-feira. Boa tarde, James. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Destaques de hoje, os deputados repercutiram, principalmente o deputado Gustavo Neiva, repercutiu a informação sobre um bloqueio de recursos do Estado do Piauí por conta da falta de pagamento de precatórios. O deputado subiu à tribuna e falou sobre esse assunto. A deputada Tereza Brito cobrou do governo do Estado melhorias para servidores da educação. Inclusive, ela recebeu em seu gabinete hoje pela manhã membros do SINTE, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Estado do Piauí, em que eles colocaram muitas reivindicações e ela pediu que o governo do Estado ouvisse aí o Sindicato dos Trabalhadores. Já o deputado Cícero Magalhães falou sobre a questão de um acordo da Convenção Coletiva entre Patrões e Empregados do Comércio. O que diz esse acordo? Que os trabalhadores do comércio trabalhariam através de horas extras ainda no ano de 2021 para folgar no feriado de Carnaval deste ano. Porém, o Sindicato dos Logistas já pediu à Prefeitura que o comércio abra durante esse feriado de Carnaval. O que criou realmente uma confusão. O deputado Cícero Magalhães subiu à tribuna para falar sobre esse assunto e pediu o bom senso do prefeito de Terezinha para que veja a Convenção Coletiva e possa dar a melhor decisão sobre esse assunto. E também, o deputado Cícero Magalhães falou sobre um projeto de lei que ele está preparando para que empresas que se instalem no estado do Piauí possam ter o setor de recursos humanos também no estado. Segundo ele, algumas empresas têm setor de recursos humanos em outros estados o que está dificultando a resolução de alguns problemas que estão acontecendo com trabalhadores no estado do Piauí que tem, às vezes, até que se deslocar do estado para resolver esses problemas. E com o setor de recursos humanos aqui no estado esses problemas seriam resolvidos mais facilmente. Ele está estudando e nos próximos dias deve apresentar esse projeto de lei. Bom, agora a gente vai falar de política, né? Vamos falar das formações das comissões técnicas. Bartolomeu Almeida conversou aí com o deputado Severo Eulalho que traz mais detalhes sobre esse assunto. De acordo com o deputado estadual Severo Eulalho do MDB os partidos deverão divulgar os nomes que vão compor os blocos partidários na Assembleia Legislativa e as comissões técnicas da casa somente depois do carnaval. Inicialmente escolhe-se o líder de cada partido de cada bloco parlamentar e esses líderes se reúnem e definem a composição das comissões de acordo com o nosso regimento interno que determina a participação pelo número de parlamentares componentes em cada bancada. Se nós não tivermos nenhumas discussões mais acaloradas eu acho que até o final desse mês antes mesmo do carnaval a gente consegue essas comissões já definidas mas certeza mesmo após o carnaval as comissões certamente estarão funcionando com seus presidentes e analisando todos os processos que passam nessa casa. O deputado fala também como os parlamentares vão lidar com as sessões plenárias e as ações políticas isto porque o ano de 2022 é eleitoral é um ano que requer maior visitação maior participação maior presença dos parlamentares em todos os seus municípios representantes eu costumo já visitá-los praticamente todos os finais de semana já procuro estar sempre perto procuro manter o contato assim como alguns parlamentares mas não podemos abandonar aqui a nossa casa porque estamos ainda deputados estaduais por todo esse ano então temos que votar as matérias que chegam temos que discutir os problemas do estado temos que mostrar as soluções que nós acreditamos e claro levar certo no período determinado a partir depois das convenções mostrar o que foi feito o nosso trabalho levar novas propostas para a população para que ela possa avaliar e aí sim escolher os 30 que comporão a casa a partir de 2023 hoje pela manhã a gente conversa também com o deputado georgiano neto ele falou um pouquinho da atuação parlamentar dele e também falou sobre questões com a covid-19 como trabalhar com a covid-19 vamos acompanhar o deputado estadual georgiano neto do psd fala dos cuidados de viajar pelo interior do estado atendendo as bases políticas diante do aumento de casos de covid-19 nós temos dado continuidade ao nosso trabalho como deputado percorrendo o estado os municípios piauienses dialogando com a população com as lideranças políticas e aqui na assembleia buscando também conciliar com a nossa atividade parlamentar claro que sempre observando todas as medidas preventivas orientação do ministério da saúde da OMS usando máscara álcool gel tentando manter o distanciamento social sempre que possível mas acima de tudo com muita vontade com muita determinação para o trabalho buscando sempre apresentar os melhores resultados e fazer o nosso estado se desenvolver o parlamentar falou também de política principalmente na formação dos blocos partidários na assembleia legislativa e na formação das comissões técnicas da casa nós temos dialogado com vários líderes líderes com mandato sem mandato buscando fortalecimento do PSD nós estamos muito otimistas de que estas eleições de 2022 serão um divisor de água de águas na história do nosso partido nós a nossa projeção é que nós possamos sair de um para dois ou três federais sair de um estadual para cinco ou seis deputados estaduais e realmente fazer do PSD um dos grandes pilares uma das grandes estruturas políticas do nosso estado temos conciliado a nossa atividade a nossa agenda política com as ações legislativas com certeza eu como líder do bloco de vários partidos aqui da casa a gente vai dialogar com os demais líderes partidários buscando sempre as melhores definições e claro que a casa não possa parar mesmo no momento de pandemia e também no momento pré-eleitoral A Assembleia Legislativa tem reforçado as medidas de combate ao novo coronavírus e nessas medidas são várias as medidas implantadas para trabalho aqui inclusive o trabalho remoto que foi implantado nos últimos dias o reforço desse trabalho remoto só que as sessões continuam e reuniões das comissões técnicas elas vão continuar presenciais mas claro que os deputados aprovaram essa medida e vão cumprir aí todos os protocolos o deputado Dr. Hélio que também é médico ele fala sobre essas medidas que devem ser adotadas e dá importância No início desta semana os deputados estaduais se reuniram e decidiram que as sessões plenárias da Assembleia Legislativa serão presenciais levando em consideração os protocolos de combate à Covid-19 O deputado estadual Dr. Hélio Oliveira do PL fala sobre o assunto Estamos diante de uma doença que ainda é grave que tem infelizmente criado transtorno na saúde com os leitos de UTI lotados e o número de mortes também que não é pequeno Então nós aqui na Assembleia atentando a toda essa dificuldade nós vamos fazer umas sessões presenciais mas considerando o distanciamento todas as medidas de precaução evitando aglomerações inclusive no acesso aos gabinetes tendo critérios para receber as nossas lideranças O parlamentar falou também da formação das comissões técnicas da Assembleia Legislativa e o momento vivido pelos deputados na expectativa de mudanças de siglas partidárias Vamos aí até o mês de março ter que tomar umas decisões sobre em que partidos estaremos disputando essas eleições Eu diria que uma parcela significativa dos deputados vive essa situação de indefinição e então nós estamos aguardando realmente avançar para que tenhamos uma definição melhor aqui sobre as questões dos blocos partidários enfim mas eu acho que o tema realmente até o prazo limite de filiação é organização dos times do grupo que irá participar efetivamente das eleições Ok André e essas são as informações de hoje volto com você boa tarde Obrigado João isso pelas informações e uma ótima tarde para você E no próximo bloco você vai conferir a importância do diagnóstico da leucemia a gente volta em instante senão sai daí E aí Este mês é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, que é o objetivo alertar e conscientizar a população para o diagnóstico da leucemia e a importância da doação de medula óssea. A Karina tem apenas 25 anos, mas já teve que passar por situações nada agradáveis. Pela primeira vez, em 2017, ela descobriu um tipo de câncer identificado como mileoide crônica, que é uma condição rara da doença, que se inicia na medula óssea. Considerada menos agressiva, ela conseguiu se livrar desse câncer com o uso de medicamentos. E não para por aí, ela ainda descobriu um novo tipo de câncer, o linfóide agudo, que é bem mais agressivo que o primeiro. A partir daí, ela necessitava de uma nova medula. E para a grande surpresa dela e de toda a família, sua irmã era compatível e pôde doar. Na primeira leucemia foi bem tenso, porque não faz parte da nossa realidade. Então, aquilo para a gente foi tudo novo. Mas já na segunda leucemia, por eu ser técnica de enfermagem e lidar com algumas situações desse tipo, eu já tinha meio que uma noção do que eu poderia estar se passando com o meu corpo diferente, com as alterações do dia a dia. Então, eu já esperava por um diagnóstico dessa maneira. Quando eu recebi, foi mais surpresa para a minha família do que para mim. O tratamento de leucemia linfóide aguda, eu precisei realizar dois ciclos de quimioterapia. Enquanto eu realizava esses ciclos, a minha família fez testes de compatibilidade da medula. A minha irmã, graças a Deus, foi compatível 100% comigo e os meus demais familiares 50%, em vista que ela foi a doadora. Doar medula é doar vida. E esse ato é mais simples do que muita gente imagina. Para isso, é importante se cadastrar em qualquer hemocentro de sua cidade. O cadastro possível doador de medula óssea funciona da seguinte forma. O doador vem doar sangue e, ao mesmo tempo, a gente convida esse doador para também fazer um cadastro de medula óssea. Tem uns pré-requisitos, claro, né? A questão da idade é entre 18 e 35 anos, está saudável e não tem nenhum tipo de doença hematológica. Nisso, ele faz um cadastro via sistema. O sistema é coletado cerca de 10 ml de sangue, para quê? Para que se faça um teste chamado HLA, que é um teste de estocapacidade de compatibilidade. Esse teste é jogado no Sistema Nacional do Redome, onde cruza com os pacientes, e caso um paciente que necessita de transplante, que coincide com esse doador, ele é convocado. Não só no Brasil, mas também no mundo todo. O especialista explica ainda que há diferenças entre a doação de sangue e a de medula. E para quem tem medo, ele lembra, a doação é indolor. É diferenciado para quem é doador de sangue. É claro, tem uns requisitos, um pré-requisito para a doação de sangue. Agora, para medulão, a gente só faz o cadastro. Caso a pessoa seja compatível, assim, faz uns exames bem específicos para que possa fazer a doação de medula. A doação de medula, existe dois métodos, certo? É bem conversado com aquele doador, ou pode ser uma pulsão via osso da bacia, ou um procedimento de um equipamento. Vai depender qual centro de transplante que vai ser realizado. Não dói, a recuperação é rápida. Quem doa medula, ele restabelece a medula em até 72 horas. Como todo câncer, o diagnóstico precoce da leucemia é peça-chave para a cura. E por isso, é importante ficar atento aos sinais que o seu corpo dá. Queda de cabelo, cansaço e hematomas pelo corpo são os principais alertas para procurar um especialista. Um paciente que pode descobrir que tem leucemia através de uma anemia evidenciada, infecções de repetição, sangramento, falta de ar, palpitação, dor de cabeça. Existem inúmeros sintomas, dor óssea, que podem evoluir para várias e várias alterações, como febre, perda de peso, sudorese noturna, que vão indicar ao médico generalista a necessidade de um encaminhamento para o médico hematologista, que é o especialista que trata essa entidade. O tratamento para as leucemias agudas, ele é feito com poliquimioterapia. E é um tratamento bem mais longo. Muitas vezes, é necessária a modalidade de transplante associada ao tratamento. Já para as leucemias crônicas, se eu falo de leucemia hemeloide crônica, eu tenho uma terapia-alvo, que vai direto à célula doente, a mutação que caracteriza a célula doente. Para a leucemia linfocítica crônica, eu já tenho uma mistura de tratamentos, que eu posso utilizar tanto quimioterapia associada à imunoterapia quanto a agentes orais. A Karina ainda segue com acompanhamento médico e ela compartilha a sua história conversando com outras pessoas nas redes sociais. Ah, e ela aproveita para deixar um recado para aquelas pessoas que ainda não são doadoras de medula, que ajudem o próximo, assim como a irmã e todo o carinho de sua família. Isso é muito importante, pelo fato que eu tive a oportunidade de o meu familiar ser compatível comigo, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, se você tiver de 18 a 35 anos, você não tiver com morbidade, doenças infecciosas, doenças malignas e hematológicas, você pode ser um doador de medula óssea e ajudar a salvar uma vida que é tão importante. Tem várias pessoas na lista de espera. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Olha só, a gente está no Instagram, é TV Assembleia PI. A gente também está no YouTube, Legislativo PI. Se você quiser conferir algumas dessas reportagens, outras reportagens que já passaram aqui, também você pode conferir lá no Legislativo, tá bom no YouTube. Quer mandar também um WhatsApp para o nosso número? É 3326-2300. E o Alep TV Primeira Edição fica por aqui. A gente volta amanhã. Até a próxima. E aí